Olá, eu sou Renata Blumer e bem-vindo ao canal exclusivo da Prótese Parcial Removível. Hoje eu vou começar a falar sobre o delineador e delineamento. Delineador, ele é constituído por três partes. O delineador propriamente dito, a platina e as pontas acessórias. Delineador, instrumento utilizado para determinar o paralelismo relativo entre duas ou mais superfícies de um dente ou partes de uma arcada dentária, também conhecido como paralelômetro. Existem vários tipos de delineadores, desde os mais sofisticados com microanalisadores até os mais simples. Eu conheço dois, um com braço fixo e outro com braço articulado. O delineador, ele é composto por uma haste vertical, no caso deste modelo, uma haste telescópica, que permite o ajuste da altura dependendo do trabalho a ser executado. Composto por um braço horizontal, este é fixo e este articulado. Nas suas extremidades, nós temos uma haste vertical, onde são posicionadas as pontas acessórias. Composto ainda de uma platina ou mesa regulável e a plataforma onde essa platina desliza. Neste, nós temos um movimento maior da platina e neste, um movimento da platina associado ao braço horizontal. Platina, ou mesa reclinável, ou mesa regulável, composta por uma mesa porta-modelos com três garras. O parafuso dessas garras que permite a fixação do modelo na platina. Uma junta universal, que é essa esfera, que permite movimentar a mesa porta-modelo em todas as direções. E a trava dessa junta universal. Como posicionar? Prender o modelo na platina. O modelo deve estar bem recortado e com a superfície plana. Nós iremos posicionar o modelo entre as garras. Sendo a parte posterior do modelo voltada para as duas garras e a parte anterior voltada para a garra única. Depois de encontrarmos uma posição favorável para avaliar o modelo, nós travamos a junta universal com este pino. E iremos proceder a análise do modelo no delineador. A ponta analisadora determinará a trajetória de inserção mais aceitável, que eliminará ou reduzirá ao mínimo possível a interferência durante a colocação e remoção da PPR. Eu faço ponta protetora de grafite ou calha. Ao posicionarmos o grafite na calha, devemos prestar atenção para que ele fique bem alinhado com a extremidade. Se fora da calha, corre o risco de quebrar e se totalmente dentro, o desenho do traçado pode não ser fiel. O grafite, ele desgasta muito rápido e nós não podemos usar um grafite desgastado. Pode causar pequenas alterações durante o traçado da linha equatorial. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Até a maneira como nós traçamos a linha do Equador é importante. Nós não podemos simplesmente pegar o grafite e correr ele de fora a fora na coroa do dente. O seu traçado, ele deve acompanhar a cervical do dente. Observe a diferença do traçado da linha equatorial. Essa diferença, ela é notada principalmente se o elemento suporte apresentar pouca retenção ou for expulsivo. As pontas calibradoras medem as áreas retentivas que determinamos. Suas medidas são 0,75, 0,50 e 0,25 milímetros. Ou se preferirem 0,3, 0,2 e 0,01 centésimos de polegada. As 0,75 são usadas para fundições feitas em titânio. A 0,50 para fundições em ouro ou quando trabalhamos com fio maleável. E a 0,25 é a nossa queridinha, usada para ligas de cobalto cromo. Ponta calibradora 0,25. Para determinarmos o local exato da ponta ativa do grampo, nós posicionamos a haste da ponta calibradora contra a parede do dente suporte de tal forma que ela fique em contato com a linha do Equador. E o local onde disco e haste tocarem ao mesmo tempo a face do dente é o local exato da ponta ativa do braço de retenção do grampo escolhido. Ponta recortadora de cera. Após determinada trajetória de inserção e localização das áreas retentivas no modelo e após as aliviadas áreas retentivas, exceto a área que corresponde à ativa do grampo, nós vamos recortar o excesso de cera para que obtenhamos o paralelismo relativo entre as estruturas do modelo de gesso. É muito importante esse paralelismo para a inserção e remoção da peça, facilitando inclusive o polimento, pois teremos eliminado todas as interferências. Aqui estou me referindo ao local onde iremos colocar os conectores menores, pois as interferências ósseas, mucosas e dentárias também devem ser aliviadas. Se gostaram, deixe um joinha, inscreva-se no canal, é muito importante que vocês deem sua opinião, façam seus comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço. E até o próximo vídeo.